Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo vou te explicar como fazer a atividade de produção de texto dessa semana, que é uma atividade bem simples, na verdade, voltada para a prática de leitura e de revisão textual. Nesse exercício de hoje, a gente vai trabalhar dois aspectos, a capacidade de absorver elementos de outros textos que tiraram nota mil e ao mesmo tempo de fazer a revisão desses textos. Vou te explicar já já como funciona, e é claro, o material dessa aula, o pdf, está na descrição do vídeo para você fazer o download e poder acompanhar e fazer o exercício em casa, é claro. Acompanhe então comigo, por favor. Não resta dúvida para qualquer aluno de ensino médio que a leitura é um dos elementos fundamentais para a formação de uma base sólida de vocabulário para a produção de um texto melhor e semanticamente rico. Ainda que qualquer tipo de leitura, levando em conta o bom senso, seja benéfica, se o objetivo é o desenvolvimento de ferramentas para se escrever melhor, é importante atentar para os gêneros textuais escolhidos. E aí fica muito óbvio, qual gênero textual você vai escolher para treinar a redação? Ler outras redações é o melhor caminho. Claro, textos da esfera jornalística também ajudam, mas ler outras dissertações é sempre o melhor passo e você encontra muitas delas na internet, é só digitar no Google lá, redação nota mil e exemplo, vai encontrar uma infinidade. E no site da Escribes, escribes.com.br barra temas, você vai encontrar em qualquer tema, não só os textos motivadores, mas redações de alunos corrigidas com os comentários dos corretores, inclusive. Vale muito a pena. Nesse exercício, então, a gente faz as duas coisas. A gente faz a leitura do texto e faz a correção ao mesmo tempo. Aqui embaixo, você vai encontrar as instruções. Veja, nos textos a seguir, produzidos por alunos que tiveram nota mil na redação e em edições anteriores do Enem, foram inseridos propositalmente erros de variados tipos. Os erros inseridos estão listados após cada texto. Nessa atividade de revisão e correção textual, você deverá encontrar cada um deles. Sucesso e bons estudos. Então, quando você for ler o texto, eu recomendo fazer na seguinte ordem. Primeira coisa, ler o texto inteiro. Tem aqui uma fotinha, o espelhozinho com a foto do aluno e o nome. A primeira coisa, então, é ler o texto inteiro, sem fazer correção nenhuma. Só apreciar como é que o texto está produzido. Ele tem todos os elementos que nós treinamos nas nossas aulas anteriores aqui. É um texto que, de fato, merecia tirar nota mil. Tenho certeza. Os dois textos estão excelentes. E como é que o aluno usou os conectivos? Como é que está a tese dele? Quais são as propostas que ele usou na intervenção? Quais as fórmulas ele usou? Analisou o texto inteiro, o conteúdo e a estrutura? Lá embaixo, você vai encontrar aqui quais são os erros e onde eles estão. Na introdução, tem um erro de ortografia, tem a ausência de vírgula, tem o uso inadequado de vírgula e um erro de incoerência no conteúdo. E assim vai para a argumentação e assim para a conclusão. Na atividade seguinte, é a mesma coisa. Identificou aqui quais são os erros, volta no texto e vai procurar por cada um deles. Aí você vai fazer a marcação do texto e me envia para eu fazer a correção para ver se você, de fato, encontrou os erros e não corrigiu o que estava certo, por exemplo. No texto seguinte, da Vitória Maria Luz Borges, a mesma coisa. Fazer a leitura do texto inteiro, observar. Esse texto é bem mais longo do que o outro, inclusive. Isso por questão de tamanho de letra do aluno. E aqui embaixo tem os erros que foram inseridos. Terminou de fazer toda a correção, me envia também para eu avaliar se você, de fato, encontrou os erros que eu inseri propositalmente nesse texto. A atividade dessa semana é só isso. A minha sugestão é que, além desses textos, você leia outros textos, faça esse exercício de procurar erros, mesmo nas erros que não tenha no texto que tirou mil ou tenham pequenos erros. Faça essa atividade sempre. Leia pelo menos umas duas, três redações toda semana que eu tenho certeza que o tempo que você vai gastar para produzir as redações vai ser muito menor e a qualidade dos seus textos vai ser muito maior, eu tenho certeza. Gente, por hoje é só isso. Baixa o material, faz a atividade, que eu faço a correção para você. É claro, como sempre, bons estudos. Até mais! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma